Música Lá, 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 lá Oi, Eve, Bia, tudo bem? Tava passeando por aqui? Na verdade eu tô indo na casa da minha avó Eu achei que sua avó tava lá na sua casa Ah, ela saiu de lá agora há pouco E é por isso mesmo que eu tô indo lá É que ela passou no dentista mais cedo pra pegar a dentadura nova dela E ela acabou esquecendo lá em casa, olha Xiii, tadinha, ela tá sem dente? Não, ela tá com a dentadura velha, mas eu preciso levar essa aqui, né? Você tá com muita pressa? Não, nem tanto, ela pode esperar Por quê? É que eu queria te mostrar um aplicativo novo Na verdade é um joguinho E tem uma fase que eu não consigo passar Será que você pode tentar? Ah, eu posso sim, eu me dou bem com os joguinhos Eu vou lá te ajudar Então vem, a gente até faz um lanche A mamãe fez pipoca e bolo Vamos lá E aí, tá muito difícil? Não, não tá não, já tô conseguindo Pronto! Aqui Ai, valeu Você quer fazer um lanche? Eu quero, você falou que tem bolo, né? Vamos lá Vamos sim, vem, levanta Minha mãe faz um bolo de laranja delicioso Eu sei Duda! Duda, você tá por aqui? Por que que é tão difícil achar a ajuda quando eu preciso? Aparece, eu preciso da sua ajuda pra arrumar uma fantasia de Halloween legal Ela não vai aparecer O que que é isso? Que negócio esquisito São dentes? Nossa, deve ser uma dentadura de vampiro Ai, vai ser perfeito pra minha fantasia Mas eu preciso pegar isso aqui Hum, que negócio pegajoso Hum, parece até de verdade Ai, vai ser muito legal Bom, eu acho bom experimentar antes, né? Vai que não fica legal Então vou tentar colocar isso aqui Que difícil Hum, acho que é que eu consegui caracá Hum, que difícil Que sensação estranha O que é isso? Por que será que tá tão esquisito? Ai, eu vou olhar no espelho O que foi isso? Que negócio esquisito Eu não vou usar isso na minha fantasia, não Eu vou tirar Meu chai E agora? Malu, você tava me procurando? Ei, tô falando com você Oi, Duda Eu tava te procurando, sim Ei, eu tô aqui atrás Olha pra mim Oi, Duda O que que houve nos seus dentes? Não são os meus dentes É uma dentadura É uma dentadura? Uma dentadura? Mas ninguém tem dentadura aqui em casa Onde você achou isso? Menina, isso é o que importa? Esse negócio tá preso na minha boca E eu não consigo tirar Tá muito estranho Me ajuda Tá, eu vou tentar te ajudar É, deve tá preso Eu vou bater nas suas costas E você vê se sai, tá? E aí? Não saiu nada Continua aqui Já tentou escovar os dentes? Ah, vou pegar a escova E aí? Tá funcionando? Já saiu? Hum, saiu nadinha Tá aqui ainda Tá bem presa Ai, Duda, me ajuda Eu não posso ficar com isso aqui pra sempre Imagina Vê pelo lado bom Parece que você tá sempre sorrindo Ah, não É melhor você chamar alguém que possa me ajudar Isso não tem desgraça, não Hum Bom Só tem uma pessoa que eu conheço Que tem ideias mirabolantes E que pode te ajudar Vamos lá Uma dentadura Na nossa casa Aonde você arrumou isso, menina? Maggie, você pode me ajudar? Ou não pode? Tá, eu posso sim Deixa eu ver como Ah, abre a boca Deixa eu abrir a boca Ah, não dá Tá preso os dentes Parece que tem cola nesse negócio Maggie, eu acho que tá colado Isso não existe Dentadura colada Eu vou tentar tirar isso na força Ai, uau, 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 uau Ih, não tá não Tá presa mesmo O que que a gente faz? Vou usar uma coisa que eu sempre uso Quando tem algo preso Olha, eu prometo que dessa vez vai dar certo, hein? E não vai doer nem um pouquinho, eu juro Maggie, das últimas vezes Isso não deu certo Maggie, mas desse jeito Você não vai arrancar sua dentadura Vai levar os dentes dela junto Relaxa, que picadosa Lá vai Ai, ai, ai Vamos lá É um É dois É três Vamos lá Malu, você tá bem? Hum Eu acho que eu tô Mas os dentes estranhos estão aqui Ah, meu Deus, não vai ter jeito Vou ficar com isso o resto da vida A gente vai arrumar um jeito Vem, vamos lá pro quarto Vamos, vamos lá E agora, hein? Eu não sei, não Ela tá bem engraçada Ela tá Parece que ela tá aí o tempo inteiro Gente, pare com isso Esse negócio tá preto no meu dente Vocês tão rindo Desculpa, Malu É que você parece que tá rindo Mas dá vontade da gente rir também Gente, eu tô parecendo a menina do comercial de pasta de dente Eu já sei Vou pegar um copo de água gelada Talvez funcione Aquele bolo tava muito bom Uhum Oi, Malu Oi, Bia Tudo bem? O que que é isso na sua boca? É uma longa história Eu achei uma dentadura que tava aqui em cima E coloquei na minha boca E agora ela não sai Ai, meu Deus A dentadura da vó Zefinha Essa dentadura é da sua avó? Eca! Não, peraí É nova Ela nunca usou Eu encontrei uma coisa melhor que água gelada Um chá bem quentinho Talvez funcione Vamos tentar Vem, tenta, bebê Eu nem consigo, bebê Tenta Tá muito quente Gente, não vai ter jeito Com certeza a dentadura criou o vácuo e tá presa Vácuo? É, o marido da vaca Não é não O espaço vazio entre o dente e a dentadura Pode ter criado uma certa pressão E agora ele tá preso Não entendi nada Só sei que a gente precisa ajudar ela E se a gente tentar fazer ela rir? Cosquinha Tem que ter um paro com ele Tem que ter um paro, porra, porra, porra Acho que não vai sair Não vai ter jeito A gente precisa levar a mala do dentista pra tirar isso Talvez um dentista resolva Será? E no dentista é só por isso? Ah, não Eu acho que não vai ter outro jeito Gente, eu preciso devolver a dentadura pra minha avó É sério Desculpa, Abri Eu não sei mais o que eu posso fazer Deu certo A dentadura, eu tô livre Onde tá ela? Ai, minha cabeça Pronto, agora você já pode devolver a dentadura pra sua avó Sim, mas ela tá cheia de baba É só dar uma lavadinha Bom, resolvemos o seu problema, Malu Obrigada, Maggie Ai, bem melhor com os meus dentinhos pequenininhos Olha só Meu sorriso tá de volta Agora vou mandar todo mundo comer bolo Que deu fome Me espera Eu vou também Tchauzinho, gente Tchauzinho, gente Tchauzinho Legenda por Sônia Ruberti